Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês saibam que todos os dias a gente está fazendo live lá na Animo. Espero todo mundo lá, tamo junto, um beijo e bora pro vídeo. E aí, o que você achou da Benny? Ah, eu gostei. Achei maneiro. A mecânica dela é... É minha cara, mano. Nossa, você não está banido. Ei, Benny. Pode pegar. Pegar a Benny. Nossa senhora. Então, velho, é que é uma conquista muito grande pra gente. O Ornode também pode concluir isso, cara. Vocês veem assim, tipo, streamer, youtubers, não sei o que, pegando 400 mil, 700 mil, 100 mil inscritos, não sei o que, não sei o que. Pra eles é uma conquista, mas vem mais rápido. Cara, streamer de ML, conseguir esses números que a gente consegue é muita luta, cara. Por isso que eu fico muito feliz. Ah, gente, é mais feliz do final, tá ligado. É bizarro. Muito feliz, né? Fala pro outro, fala pra jogar, vai lá, não, assiste lá, pum. Aí tem milhares de pessoas, sabe? Que é massa, é demais, tipo, mas aí não é o nosso... Não é o nosso... Nosso padrão, mano. Nosso padrão é lá baixo, né? Mas é muito bom. É muito bom. É muito gratificante, né, Ui? É, porque é uma luta, né, velho? É uma vida, pô, de streamer já há quatro anos fazendo live, velho. É uma vida, pô. É uma camisa. Pode meter pancada, mano. Não sei se esse cara aí. Não tá sozinho, não, Ornoth. Ornoth. Mas valeu a pena, eu acho. Não valeu, não. Valeu, mano. Deu um bloco pra uma esmeralda, eu acho que... Tá ótimo. Nossa, tu não quer... É, eu acho que compensou. Acho que compensou. Eu só... Ah, eu acho que... Reporta o ramo, Ornoth. Mas eu não te chamei pra fazer o tutorial, velho. Não te chamei. Não, você já sabe fazer o tutorial de como fidel. O Ornoth tá ensinando a fazer o tutorial bravamente. O Ornoth tá ensinando a afinar uma natalha. O que? Que gente escrota, mano. Tem um baixo e uma natalha, tá ligado? Nada a ver, mano. Esse cara é meio maluco, mano. Vai baixo, vai baixo. Vai baixo, vai baixo. Vai baixo, vai baixo. Um alívio já está ensinando e ela já está ensinando. Cuidado, pode ter uma natalha e um Bax aí, que eles foram de base. Olha o Bax, ó. Caraca, o delay de saída dessa 2, velho. Nossa, ele vindo e avisou a vingança, mano. Você vai ajudar aí ou não? Não, ele já gastou tudo já. Ele está assinando. Ah, velho. Eu ia assolar ele, mano. Boa. Dá pra matar ele também. Mate ele. Como? Não tem mais nada pra usar, desgraçado. Eu pensei que fosse uma natalha, velho, que estava ali. Perdemos o top, mas eles perdemos o top. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ou não? Não, mas é que... E aí, play aí. Isso aqui, o tanque fica tankando pra natalha ainda. É, eu escuto que eu tipo, what the fuck. Também não entendi a ideia. Aí. Desgraçado. Eu não tô fechado dois itens, nunca mais a natalha de uma zona. Não é isso, não. Não é desvantagem, pô. Pior que eu não posso descer, mano. Porque o... Não vai ter que ficar com você, vai ser a Jardinha mesmo, porque a Tartaruga tá aqui, velho. Nossa, vou ter que descer. Nossa, a natalha vai ficar forte. Mas acho que já passou do tempo, não adianta mais, entendeu? Tipo, vai descer, mas não tem muito o que fazer lá. Eles só jogam junto. Mas não aparece ninguém, eu tô a meia hora correndo aqui. Me enrola, mano. Me enrola aí. Tá tenso, mano. Tem como brigar ali. Tá bom. A gente quiser fazer essa Tartar aí, tem que estourar ela, mano. Por isso que eu queria aí ter gankado o bot. Sabia que ia dar essa Natalha arrombada, ia pegar vantagem demais. Mas não é isso, porque tinha dois aqui, não tem aproveito em cima. Não, Maia, não tem como aproveitar early game, mano. É chato, mano. Não tem o que fazer. Então, Maia, com mid-random, que não sabe rotacionar, é pior ainda. O negócio era gankar o C mesmo, que tá no trio, e desenrolar sua lane. Estão descendo de novo em você aí, ó. Agora já era. Bem... Pior que eu... Eu tô tentando do jogo, ó. Meu hero é psicopata? Ô, Jadinha. Vamos lá. Vamos andar junto, e eu vou ser o Ornoth, mano. Eu acho que a gente estoura os caras. Mas se é que você fica dentro da jungle, tá ligado? Deixa eu ir do lado do Ornoth. Deixa eu ir do lado do Ornoth, você vai fechar na jungle. Vou tentar pegar os caras fora. Não, não, não. Aparece não, Jadinha. Fica escondido. Não, não vai não, não vai não. Fica escondido, fica escondido. Isso. Aí. Começamos a desenrolar aqui. Só não pode me ver. Ah, é? Eu morri. Nossa, muito rápido a rotação dos caras, velho. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Briga aqui. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos a briga. Boa, aí. Deu bom. Perfeito. Nossa, deu muito bom. Boa, porra, aí, ó. Bora. Na caldo glória. Mesmo esquema, mano. Mesmo esquema, Jadinha. Fecha a jungle pra mim e pro Ornoth, Jadinha. E a gente vai ganhando o mapa aqui embaixo, ó. Os caras estão focando no Ornoth. O Natalio deve estar aí também, Ornoth. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Não troca com ele, não. Vem pra mim, vem pra mim. Tô morrendo, não. Eu tô sarcaninhando ele, viu? Mas pra aí, bem saindo. Tá bom, TF é nosso aqui, eu acho, viu, mano. Mas tá vendo aquele nome do Calderon? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Boa, mech, mech, tá bom. Matamos o quê? Bax é tanque por tanque. Nossa, Ornoth. Natalio vai levar tudo lá, mano. Natalio fica do meu lado, mano. Se ela matar o seu, eu mato ela. Ah, separaram. Nossa, me cancelou. Matou a gente. Ficou demais, hein? Eu vou morrer para Natalio, mano. Tenho quase certeza. Não, tá lá no mid. Agora faz isso na parte de cima do mapa, mano. Board moderno. Não é melhor não, hein? Vai entregando... Vai entregando o Lorde. Então, mas né, precisa puxar um pouco lá pra poder tentar fazer o Lorde aqui. Você acha que você solou a Natalio, Ornoth, agora? Solou, né? Ah, ela nunca me solava, não. Eu só tava conseguindo me matar por causa do Bax. Bax tá subindo em você aí, ó. Com Bax, você... Não, vai matar a Jade aqui. Tem quatro aí, tem quatro, mano. Tem quatro. Xangui tá chegando, o Raya tá chegando também. Cheguei também, cheguei. Tô com muita vida aqui, né? Sai fora, vamos sair fora, mano. Os caras tá com o Lorde lá embaixo, lá, ó. O abertão, lá, ó. Pode ir lá, eu não preciso sair daqui. Não, eu não solo lá, não. Meu medo é os caras solar lá. Solar lá? Olha o Raya aqui, né? Estamos mamou minha ult inteirinha. Vou morrer pra Natalya. A pera liga vai fazer o que? Nosso turismo foi destruído. Morreu o Raya. Peguei. Pega, pega, pega! Pra se caçar, né? Ah, não dá uma pavê a vida do Lorde, mano. Fica junto, mano. Ô, Jadinha, fica com a gente. Fica que eu... O... Eu dividi o dano do Raya. Muito namorado, cara. Onde tá um, tá o outro, tá ligado? Eu vou ficar meio que na deck, Renate. Acho que a Natalya me mata muito fácil. Vai. Nossa, o Natalya me arregaçou. Fica com a gente, Jadinha. Tem blue. Bora no blue? Ó, o Ecclesburg morreu lá. Tentar puxar esse mid e o bot. Nossa, esse cara tá enche... É, puxa o bot. Puxa o mid comigo, Jadinha. Eles quer participar de todas as kills. Nossa, dá pra nem clicar contra a Natalya, velho. Eu odeio esse personagem, velho. Eu odeio, eu odeio com todas as minhas forças, mano. Ah, agora ele vira quando não é pra virar, ó. Jadinha, eu vou tentar te acompanhar. Eita, pede a esperança. Pede a esperança, velho. Boa. Mais um, tem mais um, mais um. Vai pro Mania, vai pro Mania. Boa! Meu Deus! Nossa! Meu Deus! O que é que tá invisível? O que é que tá invisível? Ai... Vai, vai! Ai, moleque! Vai, o Ita, tu que alterou? Ah! Lapa, tá! Clipa aí, rapaziada! Clipa aí, moleque! Uhu! Nossa, moleque! Nossa... O ladaço! O ladaço! O que é que ele vai fazer o Lorde, não, né? Dá, 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 dá! Tem três, mano. Tá todo mundo morto, mano. Então, o Lorde não vai ajudar, mano. Eu não tanco. O problema não é eu fazer o Lorde. O problema é o tankar o Lorde. Oh, meu Deus! É, ajuda a Lorde, pô! O T3 aí não vai dar jogo, não. Nossa, ela foi roladá. Coitado do meu artalho, mano. Dá até pena. Nossa, eu devolvi o stun dela, pô! Bateu um ataque básico. Devolve? Clipa, guys! Clipa que esse bagulho aí... Devolve. Clipa que esse bagulho aí... Ah, agora eu pedi. Você não vê? Eu stunei o silence dela, pô! Ah, o Lorde. Se alguém jogar algum stun no dash dela, ela stuna de volta. É, pô! Eu counterei ela, pô! Ela deu, tipo, silence em man e eu refleti o silence dela. A hora, mano. Por isso que eu berrei pra caramba, porque foi muito bonita a play, mano. Eu não queria dar o sabedinho, não, velho. Não, ela veio pra me solar, o azarinho. Vamos, vamos, vamos. Vou dar um pulo online. Vou puxar, vai pô, win ou puxa o bot? Ah, win, sim. Ah, ela quis se vingar, arrombada. Eu tava olhando o mapa. Engraçado que o cara me acha no melhor lugar, no jeito mais esquisito. Bom, dá pra dar de vindo. Ai, eu não tô. Estourado. Tá, tá. Top, 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 top! Magenta, eu não tô covarde, velho. Tava olhando o mapa, pô. Nem consegui vê-la, senão eu tinha lutado. Não dá pra matar. Uma. Um dedos. Você vingou, mano. Cara, você vingou, mano. Cara, você vingou, mano. Ele me pegou de calça curta. Ele pegou olhando o mapa. Eu acho que dá pra levar essa torre. Boa, boyzão. Eu vingou, moleque. Sem medo de morte. Pobardão, pobardão, ó. Boa, moleque. Não tem lugar mole. Mas eu vou levar aquela top, velho. Dá pra levar, velho. Nossa, eu não. Morreu. A tela vai cravar você agora. Tô subindo aí direto pra te ajudar, mano. Você tem mortal? Vai embora, gentinha. Vai embora. Eu tenho pra você sair. Eu tenho pra você sair. Nossa. Olha o Haya lá no mid-low. Deixa eu arrancar ele do game. Não dá over nisso aí, mano. Acho que não compensa. Pera aí. A gente tá com a menos, pô. A gente tá sem o Harith. Já tá lutando, tem que ajudar ele, pô. Ah, né. Seu boneco vai virar uma bosta agora, hein? Ah? Seu boneco vai cair muito agora. Vai não, vai não. É, ela cai um pouco late game. Quero blow, mano. Desceu de só que tica. A única coisa que o Winter mata aí agora é a Xanguinha. Vai, vou tentar tankar o ult dela aqui, sei lá. Ah, ele matou na saga, pô. Aí, perdemos o bot lá. Nossa, ainda bem que a Nathalie não tá lá. Ela tá aqui no meio, aqui, ó. Tem que fazer esse Lord, mano. Ó lá. A Nathalie ali, a Ornacht. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí? Tá aqui, ó. Aham. Ela tá por aqui, ó. Ela pegou o Jump agora, ó. Ela aqui, ó. Tô subendo. Tô subendo. Tem Red, viu? Tentando achar ela. Não achei, mano. Então, se ela for, eu vou pra baixo. Eu não vi a interrogação aqui, não. Ela apareceu aqui na lane. E depois ela subiu. Tem Red dela. É do Raya. Ela é side. Então, brigar aí é uma boa, viu? Consegui brigar bem aí. Onde já autou. Pô, Dini, explica aquela coach ali. Tá de vontade. Vou tentar rebelar na tag. Não adianta tu, nenhum skill que tu larga aí e não pega nela. Se não tiver com o negócio. Olha o bot lá, ó. Não, é. Olha o que ela tá dando o bot. Ela puxou ela. Ela não vai levar a torre. Eu acho que é Lord, né? Sei lá. Medo. Perigoso. Tá com medo, mas o que a gente vai fazer? Já enrola o game. Pode pro seu bot. Ela também. Então, mas a gente vai enrolar pra quê? Isso que foi o bagulho? Aí, ó. Batei, isso aí ia acontecer. Ela vai voar em mim, eu acho. E finalizar aqui, ó. Agora vai fazer o Lord. Volou em mim. Matei. Matei. Posso, matei os dois já, véi. Gastaram no mute ali. Bati na torre. A UNIQUE! Gigi Zulu! Tá lá, rapaziá! Segurei ser a penta. Ah, moleque. Tá maluco, filhão. Nossa, esse jogo, mano. Eu nunca pensei que eu ia haver um Baxa e uma Natalha na Gold Lender, tá ligado? Nossa. Não, mas os caras judiaram, sei lá. Por isso que eu queria te gankar no começo, mano. Eita, pão. Porque eu tava vendo essa palhaçada que tava lá. É, a gente já ganha, a gente já ganha aqui no começo. Eu peguei as duas aqui, pô. Peguei o First Blood e o Segundo. É, eu queria acampar o C, pô. Eita, 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 pô. Rapazia, daqui para aí, moleque!